Pensamentos sem razão Problemas sem solução Procurando um jeito ruim para o coração Se ela vai voltar, se não vou esperar Deitada aqui na grama, pronto para te beijar Enquanto eu tô aqui, tudo me faz lembrar As nossas noites quentes não me deixa te deixar Estrelas são do céu, você é o meu lar Estou te aguardando pronto para te amar Ei garota vem cá, então vamos seguir junto Camelo Cury com seu talento, mina Vamos dominar o mundo nessa vida Eu tenho medo de tudo, mas meu maior medo é de te perder Você é minha e eu sinto você Quando você vai eu só penso em você Então fica parada, admira o seu corpo Não só sonhar, vamos realizar Os planos para de manhã acordar e tomar um café De frente para o mar à noite Vamos dar um olho na lapa Eu sei, vai ser diferente Então fecha os olhos e imagina a gente Quarto gelado, malta os campos quentes Pensando bem, todos homens mentem Mas eu não minto quando eu te falo Cheio de malícia, maldade no olhar Que o fim da noite vai ser quente Então relaxa vendo Netflix Depois do amor, ouvir uma bad trip Se não der certo, nós tenta de novo E fecha a noite ouvindo rachis De uma da manhã, tu acaba comigo Duas da manhã, eu acabo contigo Mena, se tu não ficar satisfeita Volta amanhã que eu termino o serviço Volta amanhã que eu termino o serviço Eu termino o serviço Menina, cê sabe que eu não estou bem Sem você do lado, eu não fico bem Eu gosto quando você me trata bem Quando estou bolado, você me deixa zen A nossa história não vai acabar Uma frase bem louca que eu vou te falar Você me deixa louco em apenas dançar Quando te abraço forte, é difícil te soltar Quando o romance esquenta, é difícil de falar A minha perna bambeia, só de te beijar Dramas de uma relação que é difícil de narrar Planos de uma noite quente, impossível de negar Até o fim dessa noite, eu não vou te deixar Pode ficar tranquila, não vou te abandonar Esse seu jeito louco faz eu me apaixonar Essa sua pele lisa, é só para me esquentar Novos fim de semana é o melhor De dias da semana guardo o meu melhor Pra no fim te dar o melhor Tu ainda reclama que eu sou o pior Joga na cara minhas imperfeições Despreza e aceito como elogios Fala que eu não reparo o seu batom Desculpa, tem um déficit de atenção A noite é fria, fora da coberta Na minha cobertura, várias descobertas Depois que aquece, a gente se completa Maldade, prazer, rola a vera Degustando o nosso melhor amor Quem dera se fosse tão fácil Antes disso, claro, tá longe um caô Meu maior fetiche, é você do meu lado Quando acabo o romance Tu já começa a me julgar Se satisfaz com o lance Eu querendo sempre somar Tu sai saindo sem se despedir Deixa o casaco na intenção Volta pra ver minha reação Eu travo na hora, fico sem ação Não esperava isso do VT Pode levar hoje tudo que é seu A nossa relação pra mim já deu Tu vira as costas, eu nem dou adeus Eu escrevi pra não te ver partir Planos pra ti tem, pra outras também Não sou santo e tu sabe disso As amigas vai pia semana que vem Pensamentos sem razão Problemas sem solução Procurando um jeito rumo Para o coração Se ela vai voltar Se não vou esperar Deitada aqui na grama Ponto para te beijar Enquanto eu tô aqui Tudo me faz lembrar As nossas noites quentes Não me deixa te deixar Estrelas são do céu Você é o meu lar Estou te aguardando Ponto para te amar Ponto para te amar